Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV. Eita programão, hein? E olha, e tem gente bonita demais aqui. Tem gente boa. Tem gente boa, bonita. Quem nós vamos chamar agora? Vamos escolher? Vamos escolher, vamos aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Você fala o nome, eu falo o sobrenome. Tá, porque eu não vou saber falar o sobrenome. Não, então eu falo o nome. Não, eu falo o nome dele. Então fala o nome. É Júnior. Arthur. Arthur. Ai, 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 ai. Só tô pensando na minha mulher. Então canta, canta. Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer. Não mede as consequências. Fez um tarde topless, quando vi me deu um stress. Perdi minha paciência. Por me faltar o respeito na muia Eu dei um jeito corretivo do meu modo Quinze dias aprisionada Num quarto deixei trancada E com ela não me incomodo Aqui não posso até não ser simpática Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca Na verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático Morena bonita dos dentes abertos Vai no pacote, o barulho é sério Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou sério Modelos de agora é muito esquisito Essas mocinhas mudando os cambios Faz canela lisa que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu mais a minha mulher Fizendo combinação Eu vou pro pacote, ela pro fogão Sábado passado Sábado passado foi ela Ficou sábado que vem Ela fica eu vou Eu vou pro pacote, ela pro fogão A vião da minha foi se não pega pinto Também a mão de vilão não joga vitéria O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carapina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu tia Na casa do João de Barro não tem rodeia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido cumprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido cumprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Eu não caio do cavalo, nem do puro, nem do gás Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu descer de lá não caio Levanto de madrugada E bebo pingo de orvaio Chora viola Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Eu, burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namora dele Eu faço por O que que eu faço com ela, gente? Me manda embora Eu, burro empacador Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha, toma um pingão Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha, toma um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo, saiu zoando Onde ela mora, juro pra Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada, quanta dor? Tem algo, vamos ouvir, você Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha, toma um pingão Não aguento mais rolar na vendinha, toma um pingão Não aguento mais rolar na vendinha Fazer o que, gente, na vendinha? Aqui no Grêmio, em todo lugar que tem um bar, uma boteca Toma um pingão Júnior Arthur Muito bom, muito bom Maravilha Aqui tá cheio de morena, cheio de loira Posso fazer uma homenagem para as duas? Para as morenas, você, Maravilha? Aí, tem loira, tem morena, bonita Vamos lá, então Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai E já tô pelo desprezo Doa o amor quando despares Deixando a triste lembrança O quê? Até os pares Porém, minha linda, tu, meu bem-querê É triste a saudade longe de você Porém, minha linda, tu, meu bem-querê É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Com saudade da floresta Com saudade da floresta E nós Saudade de você Moreninha linda Do meu bem-querê Eu tenho meu canarinho Que canta quando despares Moreninha linda Do meu bem-querê É triste a saudade longe de você Maestro, tem música para as morenas Eu tenho só para as morenas Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Casa de bom é ranchinho Casa de rico é de teia Que ter amor fosse crime Minha casa era cadeia Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Estou na sombra da noite Pensando na luz do dia ou dia inteiro Penso estar a noite em sua companhia Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Cabelo ouro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo ouro vai acabar de me matar Vai acabar de me matar Vai acabar Vai acabar de fazer o quê? De me matar De me matar Matou O Julio é uma satisfação muito grande Você, nós passamos um troféu nas suas mãos Você Nós começamos agora há pouco tempo a falar de você no jornal Mas pra mim parece que já faz muitos anos que eu a conheço Você é uma pessoa muito especial, cheia de energia Nós fomos no show teu lá no Barbrama Realmente você está de parabéns Obrigado Maria José E nós vamos fazer a capa do jornal desse mês Se Deus quiser, vamos trabalhar A capa desse mês é dele Meu Deus do céu É dele Mas essa mulherada toda vai estar na capa também? Vai estar todo mundo Vai estar escondidinha, mas vai estar Não pode aparecer, ela tem que ficar escondida Parabéns, Julio Obrigado, Nilson Muito obrigada Eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês Nesse programa maravilhoso com tanta gente boa, marcianas E tanta gente que tem passado por aqui E quero agradecer O Dersi, o Marquinhos, meu empresário Quero agradecer vocês de coração por essa oportunidade de estar aqui Grande Dersi Que Deus abençoe você Amém a todos nós É só subir a, não precisa nem chamar que eu já estou por aqui Gostaria que você tivesse outras vezes Com certeza vamos estar Vai com Deus, Deus te abençoe, muito obrigada Amém vocês também, com muito sucesso Gosto que eu vou deixar o teu 19, por enquanto né Dersi 19, 21, 11, 3400 A Roberta vai passar para o Dersi e para o Marquinhos A Roberta é a nossa secretária, mas vai falar com o Dersi e com o Marquinhos Muito bem Muito obrigado E aí Maria José E agora nós vamos chamar o cafezinho e voltamos já já Eita cafezinho gostoso E tá cheiroso Oi gente, nós somos Zé Henrique e Gabriel Estamos aqui no Jornal Sertanejo na TV Com ela Maria José Franco Valeu É isso aí É isso aí